Olá, gente boa, nós aqui de novo na multiplataforma Tati, com mais um Conexões essa semana, né? E o Conexões essa semana, gente, tem algo especial, algo inspirador, alguma coisa assim que a gente estava desejando há muito tempo, né? E encontramos no entrevistado de hoje alguém que pudesse fazer aquele resgate, fazer aquela conversa toda nossa, né? A gente está recebendo aqui hoje nada mais nada menos do que o nosso queridíssimo professor de história, Miguel Castro Cerezo. Castrão, como eu costumo chamá-lo. Bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite. Como a gente já conversou anteriormente, é um resgate mesmo de companheiros e colegas. Pelo tempo, muitas vezes a amizade fica interrompida, né? Em função da nossa distância. Distância, dos afazeres que cada um tem, né? Mas pode ter certeza que o respeito é muito grande. E é mútuo, viu? Com certeza, bem recíproco. Ô Castro, mas como a gente está falando, né? Quase com resgate, porque conversando um pouco antes aqui do programa, a gente se encontrou aqui em Ribeirão Preto, pela primeira vez, com certeza foi outubro de 88. É. Nós chegamos juntos em Ribeirão. Meu número da sorte, 32, que é a data de nascimento do meu pai, o ano de nascimento do meu pai. Exato. E eu guardo esse número com, é muita coincidência, mas não sou chegado em números, nada disso. Em numerologia. Não, não, não é isso. Mas é um número que me acompanha. É uma referência. E coincidiu hoje lembrar disso. Pois é, nós chegamos aqui em outubro de 88 para lecionar. Eu lembro que era eu, você e a professora Helena. Isso. Que vinha de Aracatuba. Você vinha de Aracatuba. Mato Grosso, né? Ela, na verdade, Campo Grande. Mas ela não estava... É, ela estava meio... É, eu não sei se na época ela estava em Aracatuba, né? Eu estava em Araraquara. Você estava em Araraquara e Helena, me parece que de Aracatuba. Isso. E sabe de onde eu vinha, Castro? De fora. Não, eu já estava mais tempo aqui. Ah, sim. Eu tinha ficado no ano anterior, em 87, em Aracatuba, no Objetivo. Isso, isso, isso. E em 88, eu estava em Campo Grande. É. Eu vinha de Campo Grande, de avião, né? Então, mas eu achava que a Helena também vinha de Campo Grande. Acho que sim. Eles, vocês estavam... Não, de Campo Grande, não. A gente não estava lá junto, né? Ou Cuiabá, talvez. É, Cuiabá. Era de Mato Grosso, né? É. Aí eu estou em dúvida aqui de onde ela vinha realmente. Mas a gente se encontrava os três aqui e eu me lembro bem que era no Palace Hotel. Isso. Um pouco de história de Ribeirão, né? É um Palace funcionando ainda. Acho que nos... Ainda duraria um pouco mais de tempo. Os últimos anos do Palace. É, uma pena, né? Então fomos os... Mas faz parte da... Podemos dizer que éramos também os últimos hóspedes. É. Era um hotel já decadente, mas mantendo o glamour, né? Sim, o glamour. Uma certa decadência. Região central da cidade. Tudo mudava, né? Tudo estava mudando. Quarteirão paulista. É, uma pena. Uma obra de arte que não poderia ter... Bom, em função das mudanças da própria utilização do meio urbano, isso tudo acaba... Não foi só o hotel municipal, os outros que estavam em volta meio importantes acabaram sucumbindo aí ao tempo. Mas foi uma experiência muito boa. Todos nós jovens, né? Jovens ainda. Muitos jovens aí, mais experientes já e contribuímos muito, com certeza, para a educação de Ribeirão. Sem dúvida. Está lembrando uma faceta importante aí. É, com certeza. Com certeza. Só no COC aqui em Ribeirão Preto eu fiquei 10 anos. É, eu fiquei 25, né? Você ficou 25 anos, né? É. O Castro, e quando você chega em Ribeirão nessa época, você está recém-formado na USP, é isso mesmo? Não, não, não. Eu já tinha um certo tempo. Eu me formei aos 22 anos na USP. 22 anos? É, eu cheguei aqui com 28 para 29. Eu tinha muita experiência em São Paulo, né? Que, na verdade, eu já tinha sido professor de São Paulo. Ah, tá, você se formou na USP e decionei em São Paulo. É, vontade de ficar mais perto da família e vim para Araraquara, porque eu sou de São Paulo, na verdade. Eu nasci em São Paulo, me formei lá e vim inaugurar o objetivo de Araraquara, né? Ah, sim, sim. No ano seguinte. Ele foi inaugurado em 81, eu cheguei em 82 e permaneci até hoje. Eu dou aula lá já para os praticamente quase filhos dos filhos. Os filhos dos seus ex-alunos. É, é. Que maravilha, hein, Castro? É, logo, logo netos, talvez. Netos, é, é. Mas por essa temporada aí... Estou bem, estou me sentindo bem ainda. Não com a mesma memória, mas com uma paciência de quem é pai. Eu não era pai quando vim dar aula aqui. Acho que quando a gente se torna pai, acaba aprendendo um pouco o que é ter paciência com tudo, né? E a sabedoria, na verdade, a palavra paciência não é o certo. A gente fica mais sábio, sabe? Ô, Castro, e da USP, você tem boas recordações dos professores? Muito, eu acho que mudou a minha vida. Eu falo sempre isso para os meus alunos, para os meus filhos também. Eu sempre fui um aluno mediano, talvez até com algum déficit de atenção, criado numa época diferente. Meus pais foram muito bons, mas espanhóis severos, sempre uma educação rígida. E me cobraram dentro daquele momento da nossa geração, que era diferente, né? Mas eu acho que a USP me fez, me formou como uma pessoa, um professor, me deu autoestima também. E é uma universidade que chancela a vida da gente para sempre. Quem passou por lá na minha geração, ainda com os professores que eu tive, voltando do exílio. Acho que foi uma época de transição, mas uma época boa. Eu agradeço muito. Não contribuí muito para a USP, porque virei professor de estrada, de cursinho, e nunca mais voltei. Mas eu devo muito a ela, em todos os sentidos. O Castro, e é interessante, né? Você acabou se fixando mesmo como um professor de ensino médio e cursinhos, né? Basicamente. Basicamente isso aí, né? E privado. Na rede privada. Eu participei muito pouco da pública, quase sempre esporadicamente. Nunca como professor palestrante, mas nunca... Não sei, acho que acomodou as situações de vida. E você, quando é jovem, acaba sendo meio sugado pelas situações também, né? Sim. Tentei um mestrado na USP de Franca, não consegui. Não sei por que não fui aprovado. Me lembro, na época, até causou muita estranheza dos outros alunos, que eram meus alunos, estavam prestando o concurso e foi um pouco estranho, assim. Acho que podia ter sido avaliado de uma forma diferente. Mas, enfim, eu entendo um pouco, cada universidade tem lá seus próprios... A USP tinha muito disso, gostava dos próprios alunos da USP. Eu acabei não conseguindo, né? Ô, Castro, eu não sabia que você ia falar isso aqui. Já que falou... Não, não é uma crítica. Eu posso não ter... Eu acho que eu mereci uma... Eu entendo, mas assim, eu tenho que dar um depoimento aqui, né? Porque eu acabei fazendo o meu mestrado... Lá, né? Lá na USP, na UNESP, em Franca, né? E a pesquisa que eu fiz, a dissertação que eu fiz, eu pessoalmente considero, assim, muito pertinente, porque focalizei muito a origem de Ribeirão Preto e acabou sendo uma... Eu publiquei isso em livro depois, já duas edições, e muita gente reconhece hoje que foi um marco, em termos, assim, de uma divisão. Antes, a história de Ribeirão era uma tarefa dos memorialistas e foi a primeira pesquisa mais científica sobre a origem da cidade e tal. Mas eu tenho que... Eu sou obrigado aqui a falar, nesse momento, assim, que durante o período que eu estive lá, eu sofria muito na carne um certo preconceito, né? De todo o ambiente, porque a gente era professor da rede privada, sabe? É. E isso aí é ruim, sabe? Eu sempre achei que não, gente. Eu sempre... Eu estava num país democrático, eu acho que tinha que ser uma coisa aberta... É, mas não é bem assim. O Brasil é um país democrático, até a página 3 a gente sabe disso. Sim, é. A gente intenciona que seja, né? É. E quando chega nos meandros, nos detalhes... Eu acho que a USP também tinha lá a predileção pelos alunos da USP também. Eu não estou nem fazendo uma crítica, pode ser que eu não estava em condições, eu estava muito afastado da vida acadêmica, pode ser que eu não preparei ou não fiz uma boa prova, não estou nem... não acho que foi isso, né? Acho que eu criei uma expectativa porque os meninos que estavam em volta eram meus alunos ou ex-alunos, ex-alunos, na verdade. Então, eu até achei que eu fiz um projeto, mas enfim, acho que a minha vida não conduziu para a vida acadêmica, não. Não, eu estou bem realizado. E depois que foi criado o doutorado lá em Franca e eu apresentei meu projeto para fazer o doutorado, eu também não fui aprovado, entendeu? Então, acho que... E acabei fazendo meu doutorado em outro lugar, em outro tema, diferente. É, não estou nem fazendo uma crítica, pode ser que eu não estava em condições mesmo, ou muito pelo contrário. Eu acredito sempre, até prova ao contrário, se eu tivesse alguma dúvida, eu teria... Mas tem, esse ambiente acadêmico, Cássio, tem outros problemas, né? É, eu acho que o Brasil todo tem outros problemas, né? Disputa de espaço político entre os próprios professores, que de repente isso acaba prejudicando os alunos que estão orientando os desses ou daquele professor, tem... É meio complicado, né? Mas enfim, não era para ter acontecido e hoje eu não tenho vontade... Não tenho vontade de... De retornar. De nada, né? Não, não, eu quero aproveitar esses últimos anos com a minha família, com os meus amigos, eu não quero mais nada. O que eu podia contribuir, eu já contribuí para a educação. E muito, e essa contribuição, como você já destacou aí, principalmente em Ribeirão Preto, onde você esteve durante 25 anos contribuindo, né? Eu acho que em todos os lugares que eu passei, com as minhas limitações, reconheço, eu poderia ter ido muito mais longe em relação a tudo, mas... Dentro daquilo que era possível e necessário, eu acho que eu fui um bom professor. Essa é a minha autoavaliação. Ô Castro, e interessante a gente lembrar um pouco aqui daquela nossa época de professores, juntos ali no COC, era um ambiente todo... era muito aconchegante aquela vivência com os alunos, né? Eu lembro que a gente tinha grupo de estudo, Carlos, com alguns alunos, que eram para casa depois, estudar, aprofundar num tema, num outro, né? Tudo, tudo que a gente fez. Muito interessante, né? Eu acho que o projeto do cinema que a gente... Projeto do cinema. Foi maravilhoso. Eu recebo ainda, às vezes, agora, com todas as redes sociais, pessoas falando, olha, eu fiz isso na faculdade, seguindo o teu exemplo. Então, eu acho que na vida, Lars, a gente é um grande exemplo só. O que a gente... Eu falo isso muito em casa e para os meus alunos também. O que a gente pode... O que a gente tem de conhecimento é próprio, é adquirido. A gente não consegue passar totalmente isso, né? Para os meninos, mas a gente consegue ser um exemplo de dedicação, de estudo, de vontade de querer crescer como pessoa. Isso é o mais importante. Eu nunca serei os professores que eu tive, mas o multiplicador daqueles exemplos. Então, acho que é para isso que a gente está aí também. E isso é o grande papel, né? É lógico que a gente ensinou, ajudou muita gente a entrar na faculdade, contribuiu, mas contribuiu com o estímulo. Acho que o grande professor, ele estimula. Ele não é um fim em si mesmo, né? Castro, isso não é só ensinar. É. Vai além do ensinar. Vai, vai, vai. Isso é educar. É. Porque eu acho que a tarefa do professor é as duas coisas. É uma coisa vocacional, sabe? Um pouco. Eu vou te dizer uma experiência. Eu comecei a chamar atenção com uma pessoa muito cedo. Não sei porquê, aos seis, sete anos de idade, era muito comum adultos ficarem à minha volta me ouvindo. E isso foi crescendo. Eu nunca percebi, até o dia que eu virei professor. Eu também não sei por que virei professor, porque eu não tinha nenhuma informação para essa direção. Meus pais eram comerciantes. Eu não tinha isso. Mas eu sabia que era uma pessoa interessante, porque desde muito cedo a minha visão articulada sobre as coisas motivava a atenção. Então, se isso é carisma, não sei o que é isso, se associou ao fato de eu gostar muito história e acho que soube fazer disso a profissão, né? Acho que poderia ter sido mais utilizado também como formador. Eu sempre quis, isso sim, ser formador de novos professores. Mas, infelizmente, nunca encontrei um projeto que me absorvesse para isso, entendeu? Ô, Cássio, vamos dar um intervalinho aqui do nosso break, rapidinho, né? Porque essa conversa aqui está agradável, está uma conversa meio intimista e está muito bom, né? Daqui a pouquinho a gente volta, é rápido aqui, tá? De segunda a sexta, aqui a informação é com coragem, a verdade acima de tudo, a trincheira democrática da população, a corda ribeirão. Larga a braça, de segunda a sexta, às 11 da manhã, na Tati Multiplataforma. Você sabia? Você sabia que é importante ter cuidado com a saúde durante as viagens? O primeiro passo para garantir uma viagem tranquila é colocar as vacinas em dia. E isso vale tanto para as crianças como para os adultos. Um exemplo é a vacina que protege contra a febre amarela, exigida para algumas viagens internacionais e importante em quase todo o interior dos estados. e algumas capitais aqui no Brasil. É preciso também ter muito cuidado na hora de escolher onde se alimentar. Independente do destino, é importante sempre consumir alimentos frescos e de procedência confiável. Além de beber bastante líquido, preferencialmente água. Uma boa alternativa é carregar algumas barras de cereais e biscoitos para emergências. Outras recomendações são ficar atentos à higienização dos alimentos crus, a origem do gelo utilizado, evitar lanches com maionese ou ovos que são vendidos nos pontos turísticos, e não esquecer do uso do repelente, em especial em passeios a céu aberto e em lugares quentes. A partir da próxima segunda, tem novidades no Grupo Tati. Às seis da manhã, Tati Repórter com Lincoln Fernandes. É comigo Ribeirão, é comigo região. Todos os dias, estou aqui no Grupo Tati de Comunicação, ao vivo, sempre a partir das seis da manhã, com o Tati Repórter. A notícia em primeiro lugar em um jornal moderno, dinâmico e com opinião. Tati Repórter, de segunda a sexta, a partir das seis da manhã, na Tati Multiplataforma. Retornando aqui à nossa conversa hoje, à nossa entrevista com o professor Miguel Castro Cerezo, ele que foi professor de ensino médio, de cursinho, contribuiu para a educação aqui em Ribeirão Preto por mais de 25 anos, mora em Araraquara, continua lecionando no objetivo lá de Araraquara. O Castro, mas recordando, a nossa entrevista aqui hoje está sendo uma entrevista de recordações, de lembranças, de um período muito interessante que nós convivemos aqui, no antigo COC, que funcionava ali na Rua Tibiriçá. Isso. Não era na Rua Tibiriçá? Isso, basicamente. Basicamente, e era também, não sei se chegou, não é um prédio tombado, mas assim, tinha todo um significado histórico ali, ao lado ali, atrás da catedral, bem ao lado do Palácio Episcopal. Isso, isso, isso. E eu lembro muito bem, né, daquelas salas de aula, daqueles corredores, né. Ô Castro, e era uma ambiência, era uma vida, né, de alunos e professores de cursinho, né, que tinha até uma nomenclatura própria, né. Eu me lembro, por exemplo, essa questão de frentes, que a gente fazia a divisão de frentes. Eu nunca tinha ouvido falar em frentes, quando eu cheguei aqui. Frentes de trabalho. Frentes de trabalho, frentes da matéria, né. Você era da frente de História do Brasil. Não, História Geral. História Geral. Isso. E eu era da frente de História do Brasil. Brasil, exato. Junto com a Helena. Com a Helena também, que dividia, enfim, né. Enfim, né, era uma coisa muito interessante, que a gente, e não tinha uma coordenação, né. Na verdade, todos éramos coordenadores, a parte da matéria, né. Depois, com o tempo, eu acabei absorvendo um pouco essa função. De coordenação. É, não era uma coisa... Muito formal, né. Exato. Era só para organizar, para a gente sentar. Organizar, cumprimento de programação. Aquilo era essencial, né, Carlos? É, mas eu acho que nós tínhamos um grupo que tinha uma... História sempre é meio complicada, a questão ideológica e tudo, mas eu acho que a gente tinha uma postura científica bastante adequada, né. A gente conseguia transitar o curso dentro de uma linha de preocupação em falar sobre todas as correntes, não havia, não é porque a gente tem uma visão humanista, ou uma visão de esquerda, ou uma visão democrata, que a gente não dava aula de fascismo. Tem que falar sobre o fascismo, não, né, do aspecto... Difícil achar algum aspecto positivo, talvez para os fascistas havia, mas para o mundo não. Então, mas temos que falar, o aluno tem que conhecer, né, os objetivos daquilo, né, por que aquilo surgiu na história, da mesma maneira que tínhamos que falar da Revolução Russa, dos aspectos positivos, negativos, né, das contradições. Era um estudo crítico sobre a disciplina. Era, 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 com certeza, não havia... Ô, Castro, nós nunca tivemos nenhum problema, eu não me lembro, né, naquela época nossa ali, dez anos, pelo menos, da minha parte, nunca tivemos problemas de reação de família, de pai, em reação a algum assunto que foi tratado, coisas que a gente está observando muito hoje, né, Castro? Sim, porque hoje se... Hoje está complicado, né? Na verdade, você destruiu o verdadeiro debate político e científico e caminhou para essa, para essa fabricação de notícias. Então, você está vivendo um mundo de fofoca, né, um mundo, na verdade, isso é totalmente aleatório, invasivo, não tem mais sentido nenhum, não existe imprensa, nós vivíamos um debate de imprensa, nós, me lembro que naquele momento, se não me falha a memória, nós vivíamos a questão do impeachment, não foi? Sim! E nós vivíamos, os meninos foram para a rua... Nós fizemos debates sobre isso na escola, debatemos sobre o impeachment, sobre o plebiscito, nós fizemos também... Sim, o plebiscito coincidiu, o plebiscito em 94, a gente estava lá... Então, e nós fizemos tudo isso de uma maneira, trouxemos, nós tínhamos uma banca junto com o Gilberto, você participou, nós trouxemos toda a classe política brasileira, da direita, da esquerda... Eu lembro do Genuíno, os debates com o Genuíno, que maravilha... Nós fizemos vários, Irundina, nós fizemos com Queavenato, nós trouxemos todas, porque a escola era aberta, inclusive, em época de eleições, nós trazíamos todos os candidatos, não sei se você lembra disso, né, então acho que criamos um fórum onde havia um debate positivo, hoje é uma forma de julgamento, discriminação da direita com a esquerda, da esquerda e com a direita, eu não sei nem se existe isso hoje, acho que esse é um debate totalmente absurdo para o mundo e para o Brasil, acho que não vivemos mais... Pelo menos como está colocado hoje, né? Lógico, lógico. É um clima ruim, um clima... Eu acho que a gente tem que ter um sentido da democracia, um sentido humanista do debate, o que é que tem de positivo, agora, extremismos e lavagem de roupa suja, depuração que estamos vivendo... Policiamento, uma coisa policialista. A depuração era necessária, mas, de alguma forma, contribuiu também para a exacerbação do lixo, que está aí também, né? De tudo, né? Triste, né, Castro? Centro, direita e esquerda, não estou eximindo... Lembrando a gente aqui de um período da escola privada, um longo período que nós tivemos juntos, né? E que a gente podia fazer um trabalho tão legal. Você falou, por exemplo, do cinema, né? Do cinema, né? Nossa, total. Ô, Castro, eu lembro que foi o período em que o vídeo, como ferramenta pedagógica, entrou forte nas escolas e nós utilizamos aquilo muito bem. O pessoal está querendo inventar a roda agora. É. Na verdade, a tecnologia só traz mais facilidade, mas se você não tiver o uso dela de uma maneira... Saber usar de competência. Lógico, é maravilhoso o que está aí. Agora, para isso, você tem que ter professores formados, né? Com uma intenção de... Não adianta querer inventar a roda. Ah, a tecnologia vai mudar. Não vai mudar nada se você não tiver pessoas que saibam utilizar isso de uma maneira positiva. E dar uma direção legal. É lógico, é lógico. E nós vivemos um momento de educação dramático, porque vivemos, ao mesmo tempo, uma mudança estrutural da humanidade, não é? No sentido do trabalho, no sentido... O trabalho está terminando, a gente não está sabendo lidar com isso. A tecnologia deu mais poder a quem já tinha poder. As pessoas não estão enxergando isso. E não democratizou esse poder. Não, isso não vai ser. Podem esquecer. Eu sou um pouco distópico nisso, porque eu sinto que a realidade é essa. De que vale o movimento hoje, trabalhador, se o trabalho nem existe mais, se ele está desempregado? Você para uma fábrica como hoje? Você para um sistema econômico como? Vai parar os robôs? Então. E vamos... Então, é uma questão... Tem que pensar nisso. É um novo momento. E nós estamos discutindo coisas dos anos 60, 70. Não é o mundo que nós estamos... O mundo todo. Porque também a gente está muito nessa bolha, Brasil. Mas o mundo está vivendo. Está sim, está sim. Não é o Brasil só. É no geral, né? É em geral, né? Ô, Castro, a gente gostaria de continuar essa conversa aqui, meu cara, por mais uma hora, duas, né? E enfrentar tarde aí. Eu vou longe. Mas o tempo está terminando, né? A gente tem que encerrar aqui hoje. Mas eu queria agradecer muito a sua vinda, tá? Eu fico feliz. Eu acho que foi uma oportunidade ímpar, assim, para a gente recordar, a gente lembrar de tanta coisa. Eu fico feliz de ser lembrado. Vim porque respeito muito você, a instituição toda, né? Eu tenho um vínculo com tudo isso, uma vida toda. Se eu sou um pouco, consegui algumas coisas, devo muito ao mecenato, né? Que a escola particular me deu e as pessoas estão envolvidas. Então, eu nunca vou deixar de atender um convite de vocês. Sempre vou estar à disposição. E a casa continua sua, viu? Com certeza. Eu sei. Muito obrigado. Foi uma aula que a gente deu aqui, mas uma aula diferente, né? Uma aula de conversa, de boas lembranças, né? Eu acho que é bom. Foi muito bom. É bom que os espectadores vão ter certeza que ainda existem pessoas equilibradas, né? Muito bom, Castro. Bom, gente, vamos encerrar por aqui, né? Essa entrevista que foi diferente de todas que a gente teve até agora, né? Agradecendo mais uma vez aí a presença do Castro, né? As boas lembranças que ele pôde nos trazer e chamando aí os nossos telespectadores, nossos ouvintes para o novo Conexões semana que vem. E para encerrar, né, o programa dessa vez, nós vamos com o que adianta agora, né? O que adianta agora é o nome da canção que o nosso querido Jorge Nascimento e o nosso querido Tiago Santos vão nos brindar aqui, né, no final do programa, né? Muito obrigado e até semana que vem. O que adianta agora é o que adianta agora é o que adianta agora? O que adianta agora é? 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 O que adianta agora é?